Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi pedidos e hoje vamos testar o nano antivírus. Este é um software em versão beta, número 0.14.0.4. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Este é um software baseado em assinaturas e ele dispõe também do SystemGuard, que é um detector de comportamento. Vou agora atualizar a base de dados do nano. Este é um antivírus gratuito produzido na Rússia. Ok. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços pertencem ao nano. Ele está consumindo um valor muito elevado de memória RAM. em torno de 135 MB, um valor muito alto. Tem aqui uma lista de links nocivos, recentes, e vamos dar início ao teste. Vamos lá. 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 Este foi detectado pelo nano. Vamos colocar o arquivo em quarentena. Ele detectou um troxa. Este foi detectado pelo nano, também como um trojã. Vamos colocar o arquivo em quarentena. 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 E aí Este é um RUG Software que foi detectado pelo Nano. O aplicativo foi deletado. O aplicativo foi deletado. Aqui, como vocês podem ver, existe um Trojan presente na memória RAM. O aplicativo foi deletado. O aplicativo foi deletado. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Nano. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Nano, ele detectou uma ameaça que foi deletada. Bem, vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Ritman Pro. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, ele detectou uma alteração do servidor proxy e este arquivo suspeito. Vou agora fazer o escaneamento do computador com o Malwarebytes. Vou fazer o escaneamento do computador com o Malwarebytes. Foram encontrados 29 objetos infectados. Trojan Downloader. Trojan Downloader, Backdoor, RUG Software Security Shield, Trojan Agent, Edaware. Vários objetos contaminados com este Edaware. Vou remover todos estes itens nocivos. Ok. Vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do SuperAnti Spyware e também do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E o Norton Power Eraser detectou alguns arquivos suspeitos, mas são resultados não conclusivos. Para todos, não é uma ameaça conhecida. E tem aqui alguns arquivos que pertencem ao Nano. Portanto, vamos desconsiderar estes resultados do Norton. Bem, o meu veredicto em relação a esta versão beta do nanoantivírus. Ele detectou muito poucos objetos nocivos neste teste. Precisa melhorar o seu banco de dados de assinaturas e também o seu detector de comportamento. É necessário também que seja reduzido o consumo de memória RAM. Eu sinceramente espero que estas melhorias sejam feitas até o lançamento da versão final. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu twitter é victorh2007. Obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.